Aquela frase, o básico bem feito, ela nunca foi tão verdadeira na nossa vida. Por quê, gente? Nós vivemos um momento em que há um turbilhão de informações, né? Pós-pandemia, muita gente entendeu que o negócio acontece dentro do digital. E aí, mulherada, muita gente entrou para o digital. Não significa que muita gente sabe fazer. A gente observa que poucas pessoas se destacam no meio. Ainda poucas pessoas. Por quê? Porque você precisa ativar esse empreendedorismo dentro de você. Você precisa olhar como um negócio. Você precisa mudar a sua visão, o seu entendimento de que o seu ateliê é um negócio. Começa por aí. A partir do momento que você entender que o seu ateliê pode sim faturar, você vai precisar olhar para ele como um negócio, como olhar uma visão de empreendedora, uma visão de negócio.